Estragou? Não Tem mais música que você quer tocar assim? Tenho Você tem uma cola, velho? 10 anos É Você tem uma cola? O que é fazer? Vamos fazer o seguinte Aproveitar que você está com esse paixão Vamos fazer uma coisa que a gente fazia Nesse DVD de 10 anos que a gente trouxe hoje A gente fez algumas lembranças de como uma banda Evoluiu ou involuiu durante esse tempo E no começo a gente tocava em barzinho E a gente tinha um negócio ridículo, ridículo, ridículo Que a gente... A gente começou a tocar, a gente só tinha 4 músicas, entendeu? Era Como Você Pôde Era Eu Não Toco Raul, Caminhoneta Zero E Como Nós Fazemos Na Sagrada A gente só tinha essas músicas O resto a gente enchia línguas Muito A ponto de cada uma dessas músicas virar um faroeste caboclo A gente cantava 8 É ridículo E aí... A gente enrolava E tinha vários momentos do show Tinha vários momentos do show Tinha um momento que a gente tocava jingles, por exemplo Que a gente chamava de intervalo Porque o tom do pai falava Faz um intervalo E eu fazia isso aqui, ó A gente... A gente... A gente... Entende? E não daria pra tocar aqui Porque os jingles eram ridículos Tinha um que era assim De qual pra você ver? Você nem conhece, mas... Olha que ridículo É muito sensacional isso, né? É muito sensacional É muito sensacional Olha que ridículo Era de rádio, eu digo A gente também cantava Maqui Cora de etiquetas da tessinha Na rua Jaraguá 510 Em Campinas Fone 233 2289 É a China China Máquinas De costura E portado nacional Pra montar ou ampliar Sua convenção É muito mentira E aí depois a gente fazia o jingle Do CCAA Que eu acho que vocês não conhecem também Que era assim Em Jaraguá Street 510 Em Campinas Fone 223 2289 É a China China Coração Você Põe Você Põe Você Põe Põe A E aí A gente A gente Não é isso É horrível isso A gente ia passando por uma mesa Só que a gente tinha uma intenção na vida A gente era solteiro Quando a gente montava da era solteiro E a gente tinha uma intenção quando a gente montou uma banda Não era tocar e viver disso Era beber de graça e comer alguém Era sempre assim E... Não, mulher Falar alguém Tipo Neila Torraca Não, eu tô relacionado com alguém Como um músico que fala isso Eu tenho um senhor que me sustenta E aí a gente, o que a gente fazia Qual era a nossa tática A gente queria encantar as meninas Então a gente tinha umas músicas sérias no meio do show Não era essa fresapada que é hoje E a gente tocava umas músicas sérias Não, nem começou Tocava os negócios E a gente ia encantar Você tem noção, cara Música bonita, entendeu? E aí, a gente chamava esse momento de Projeto Umedecer Bem pensada, né? Bem pensada Ficava uma placa assim na frente do palco Cuidado, piso molhado É ótimo Deixa a gente tocar a voz Vamos ver o Siqueno Projeto Umedecer Nas nossas próprias canções Enquanto sou da madrugada Sem ter hora pra deitar A sua vida é controlada A sua vida é controlada Nem cedo vai se levantar Mas quando eu lhe peço Pra ter meu espaço Você diz que eu só penso em mim Viver meu sucesso A razão do fracasso Que o nosso amor chegou ao fim Eu quero ver você tentar Dizer pra todo mundo que eu não vou Quero te dar O amor que você julga merecer Seu jeito agora é tentar me culpar Eu sou culpado da sua solidão Eu tenho culpa se você chorar Que eu matei a nossa relação O candelabro na sala Quer tocar o pedrão? Ele é o rei do churrasco com violão Enquanto eu sou da estrada Sem ter hora pra chegar Você diz que eu não paro nada Me culpa por me abandonar Mas se eu apareço Me peço um abraço Você diz que não é assim Mas eu não me esqueço Que no seu tropeço Também foi essa culpa em mim Eu quero ver você tentar Dizer pra todo mundo que eu não vou Quero te dar O amor que você julga merecer Seu jeito agora é tentar me culpar Eu sou culpado da sua solidão Eu tenho culpa se você chorar Que eu matei a nossa relação Um candelabro na sala de sal Um candelabro na sala de sal Mas se eu apareço No seu endereço No seu endereço Você diz que tudo acabou Então me prometa Agora eu esqueço Você nunca mais me ligou Eu quero ver você tentar Dizer pra todo mundo que eu não vou te dar O amor que você julga merecer Seu jeito agora é tentar me culpar Seu jeito agora é tentar me culpar Eu sou culpado da sua solidão Eu tenho culpa se você chorar Que eu matei a nossa relação Um candelabro na sala de estar Que eu matei a nossa relação Um candelabro na sala de estar Que eu matei a nossa relação Um candelabro na sala de estar Que eu matei a nossa relação Um candelabro na sala de estar Você sempre fez os meus sonhos Sempre soubido O meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração não sabe quantos dias A minha cabeça já está Tão vazia Mas a primeira vez Ai, já me lembro bem Talvez eu seja Já no seu passado Mais uma página Que foi Que foi No seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que esta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida Nós somos pedra no sapato Quem não nos ouvir ou não nos entender Nós somos a planta no meio do mato Nós somos pedra no sapato Quem não nos ouvir ou não nos entender Nós vamos te surpreender Eu posso ser um pássaro que voa Eu posso ser o bicho que eu quiser Viver a minha vida numa boa Ter tempo pra criar bicho de pé Montar teu disco jovem na lagoa Sociedade com o jacaré E ser advogado da leoa Na brinca dela com o chimpanzé Vou defender o corpo da justiça De ser classificado na ralé Só porque ele anda com o bicho preguiça Não quer dizer que ele tenha chulé O corpo foi criado na Suíça Não quer morar no chiqueiro qualquer Me disse antes de virar limpeça Que é o sapo, o bicho que não lava o pé Nós somos a planta no meio do mato Nós somos pedra no sapato Quem não nos ouvir ou não nos entender Nós vamos te surpreender Recebo uma visita na lagoa Não sei se aquilo é homem ou se é mulher Não sei se é pavão ou se é pavoa O impero drag queen é o que ele é Ele pede pra entrar como uma ação Pois sofre com a discriminação E me diz que agora é dono de um salão E fez chapinha até na juba de um leão Quem der eu fosse um pássaro voando Voar tão alto quanto eu puder Mudar o meu conceito observando O mundo lá de cima como é Poder de ver a vida só cantando E assim impressionar uma mulher Mas se me faltam asas vou sonhando E encarando a vida mesmo até Nós somos a planta no meio do mato Nós somos pedra no sapato Quem não nos ouvir ou não nos entender Nós vamos te surpreender Nós somos pedra no sapato Quem não nos ouvir ou não nos entender Nós vamos te surpreender Que a vida mesmo Obrigado.